Limitar aquecimento a 1,5 ordinal masculino C pode ser impossível. Veja a repercussão de relatórios sobre o clima feito pelo IPCC. Líderes globais e cientistas afirmam que os dados do relatório devem ser interpretados como uma sentença de morte para carvão mineral e combustíveis fósseis. Um relatório da Organização das Nações Unidas, ONU, publicando nesta segunda-feira, 9, conclui que não é mais possível impedir que o aquecimento global se intensifique nos próximos 30 anos. Todas as regiões do globo já são afetadas por eventos extremos como ondas de calor, chuvas fortes, secas e ciclones tropicais provocadas pelo aquecimento global. O texto é de autoria do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, um órgão da ONU. Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, afirmou, é um código vermelho para a humanidade. Esse relatório precisa soar como uma sentença de morte para carvão mineral e combustíveis fósseis antes que eles destruam o nosso planeta. Leia também. Nós sabemos o que precisa ser feito para limitar o aquecimento global, deixar o carvão mineral para a história e fazermos uma mudança para fontes limpas de energia, proteger a natureza e providenciar um financiamento para preservar o clima para países que estão na linha de frente, disse ele. Os impactos da crise climática, como calor extremo, incêndios, chuva intensa e enchentes, só vão continuar a se intensificar a não ser que a gente escolha um outro caminho para nós e para as próximas gerações. Nós estamos danificando o clima de uma forma que as próximas gerações, que certamente farão as dificuldades socioeconômicas no futuro muito, muito piores do que as das nossa geração. Minha opinião pessoal é que será impossível limitar o aumento de temperatura em 1,5 ordinal masculino C. Nós poderemos ver um Ártico praticamente sem gelo em 2050. A mudança climática já afeta milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive no Brasil, onde já pagamos mais caro pela energia elétrica, por nossa comida e estamos em sério risco hídrico por causa do clima, disse Maurício Voivodic, diretor executivo do WWF Brasil. O que o novo relatório do IPCC sinaliza são as opções que podemos fazer hoje, para que o amanhã seja seguro para todos, afirma. Erschmann afirma que o relatório, com linguagem forte, reitera que as ações humanas já causaram uma crise climática e que agora é preciso verificar qual será a intensidade. Essa estimativa, feita pela primeira vez, é estarrecedora, afirma ela. Fomos responsáveis por 1,07 ordinal masculino C do total de 1,09 ordinal masculino C do aumento da temperatura desde a era pré-industrial, diz. Além do mais, apesar de dizer que a chance de 1,5 oc ainda existe, o documento também mostra que a janela para isso é estreita e não comporta governos negacionistas. Helen Montifor, vice-presidente de Economia e do Clima do Ouro de Resources Institute. Se esse relatório do IPCC não te choca a ponto de você tomar uma ação, deveria. O texto dá uma imagem imperdoável e inimaginável do mundo que teremos, se nosso vício por queimar combustíveis fósseis e destruir florestas continuar. O IPCC deu um novo e poderoso meio para que todos, em todos os lugares, possam responsabilizar a indústria dos combustíveis fósseis e os governos como responsáveis diretos pela emergência climática. Muitos planos de emissão zero estão sendo usados para dar um banho verde na poluição. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.